Coisa linda! Estou na parte de cima do Family. Já vou mostrar o cartãozinho. R$ 70,00 esse conjunto. Tem MG. Esse aqui R$ 65,00. Olha este. Tudo muito lindo. Olha esse conjunto aqui com essa pantalona com sandas. E esse cropped com detalhe. A faixa é R$ 65,00 e R$ 70,00. Olha a pantalona. Olha o cartãozinho dele. Olha, é bem a parte de cima do Family. Bem no comecinho, entrando pela Rua da Juta. MG provavelmente veste até um 44, né? Vestido com fenda. Esse é biscolhinho. Fenda na frente. Esse aqui é com fenda na lateral. Olha o macacão. Que coisa mais maravilhosa, gente. E a loja, gente, é linda. Olha só que linda. Logo no comecinho ali é a Rua da Juta, tá? Entrei por ali, pela Rua da Juta. E já encontrei essas joias aqui. Logo de cara. Mais uma loja linda. E é loja mesmo, hein? Aqui no Family. No piso superior, tá? Olha o cartãozinho deles. É o piso superior que tem a saída tanto para a Rua da Juta, quanto pela Rodrigues dos Santos. A faixa de preço é R$65,00 a R$70,00. Ele é uma cedinha. O tamanho é MG? Tamanho único. Provavelmente ele veste no máximo até 44. Tem o Zonça também. Deixa eu mostrar o Zonça ali. O corredorzinho é bem estreito e passando muita gente. A loja super bem montada. uma loja grande aqui no piso superior da Galeria Family. Ok. Olha isso, gente. Olha isso. Só essa semana por R$80,00. Semana que vem ele já vai vir por R$150,00, tá? Olha isso. Olha isso. Que maravilhoso. Telefone aí, tá? Para vocês. casaco Ted. Casaco Ted. Já no pedaço aqui na Galeria Family. Piso superior, bem pertinho da entrada pela Rodrigues dos Santos, do lado do Shopping da Juta. O curtinho, gente, está R$50,00. Forrado. E esse mais comprido está R$80,00. Olha aí. R$80,50. Só que... Só essa semana. Só essa semana. Olha esse. Semana que vem ele vai vir mais caro, tá, gente? Vai vir mais caro. Ele veste até R$1,46,00. Forradinho. No momento tem o branco também. Tem o preto, né? Preto, azul marinho, marrom, rosé. Preto, azul marinho, marrom, rosé. Tá? No momento tem essas cores. E a semana que vem, quando chegar a nova remessa, vai vir mais caro. Então, se vocês estiverem por aqui esta semana, que hoje é dia 23, né? Aí vocês passem aqui para pegar este preço. Vai, vai, cartão. O cartão está embaçado, gente, mas eu vou deixar aí na decisão do vídeo. E os vestidinhos estão na faixa de R$60,00. Desembaça, cartão. Ah, desembaçou. Os vestidinhos na faixa de R$60,00. Ted, gente, Ted. Ted e Ancinha. Olha só que coisa maravilhosa. Ted e Ancinha. Forrado. Continua aqui no Family. Na parte de cima, superior. É a blusa, tá? O shortinho é a composição. R$30,00 vestindo R$44,00. Até o R$44,00. Que é tamanho único. Aqui o cartão. Cartãozinho. Olha lá o Instagram. Qualquer uma. R$30,00. Eles fizeram composição com essas calças. Ficou muito legal. Olha o crópede. E as blusas, R$30,00. Qualquer uma aqui. Olha o punho dela. Azul. Amarela. Verde. Tem a lilás também. Tem a preta. Tem a azul. Tem a rosa. Tem a branca. Já tem várias cores. Olha. Várias cores. Elas aqui. Conjuntos também. Quanto está os conjuntinhos? Não trabalha ainda. Não? Mas você sabe o preço? Já te falaram? R$35,00. R$35,00? A cliente que me falou o preço, gente. Com alça de corrente. Tamanho único. O vestido é o 44. Muita mercadoria aqui para vocês. Gente, continuando na Rua da Juta. Vou mostrar essa loja para vocês. Que tem saia tanto no tamanho padrão, quanto no plus size. O cartão é esse aqui. E... E... Vamos mostrar primeiro os tamanhos padrão. Não sei se tem plus size. Eu vou perguntar desse daqui. Tem outros modelos, com certeza. Olha, R$25,00 no varejo, R$23,00 no atacado. Estas saias em sarja. Que vocês sabem que sarja estica. Calça. 5 por 115. Jogger. Shortinho. R$12,00. Com passador. Essas daqui com bolso. 4 por 100. Com bolso e cintinho. Porque aquela ali, 5 por 115. Ela é de elástico. E tem aquela fitinha ali. E essa aqui tem cintinho. Olha, essa aqui também tem cintinho. Essa aqui, R$30,00 no varejo, é camuflada. Com bolso também. E R$27,00 no atacado. Essas daqui, 5 por 115. Agora, deixa eu mostrar as plus size. Olha, 3 por 100. Essa veste até qual tamanho? GG, é um 46? Eu acho que até 48 ela vai, né? Até 48. Olha essa, que linda. Essa é com bolso. Essa é mais justa que um babado. E essa com botão, estilosa, né? E dois babados. E essas daqui? Vai ser até qual numeração? Ela vai até o GG, que vai ser 46. 46. Aí eu também trabalho com plus, que vai até o 54. Trabalha com plus até o 54 também, gente. Saia com zíper. E essa plus que você falou que vai até o 54, seria quais modelos? Aí eu tenho a da marrom. Aqui, ó. Peraí. Aquela ali. Agora que eu já tô aqui dentro. A da marrom. A da jeans, de babado. Marrom, a jeans. E aquela meia rosê. E a rosê. Isso. Tá. Tá bom? Shortinho aqui, R$10,00 também. Marrom. Foi essa que você falou? É essa. Tá. Então, alguns modelos vestindo até o 54. E quanto custa o 54? Tá saindo R$30,00. R$30,00. Atacado, quantas peças? É R$30,00. R$5,00. 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 Faz envios também? Faz. A partir de 6 peças. A partir de 6 peças, ele faz envio, gente. Já de logo, correio. Já de logo, correio. Tudo que vocês precisarem. Olha, eu tô aqui em frente. O número... É R$150,00. Ali é R$15,00. É essa galeria aqui. Eu sempre filmo essa galeria. Eu gosto muito. E começando pelos camelô aqui, olha. Saia prissada R$15,00. Saia longa, prissada. R$25,00 no varejo. R$20,00 no atacado. Agora, vamos entrar nessa galeria? Porque eu adoro essa galeria. Deixa eu ir. Já vou direto nas minhas conhecidas. Ó, vou direto nelas. Olha, esse vestido longo, R$45,00. Olha, esse vestido. Esse aqui é viscose, querida? Empresta seu cartão aí pra me mostrar pra galera. E esse daqui, qual o tecido que é? Tudo viscolinho. Tudo viscolinho, R$35,00 plus size longo. Olha isso. Olha isso. Esse estampadinho também é R$45,00? Olha, gente. Aqui o cartãozinho dela. Não tem mais curto? Ah, mas vai chegar, né? Sim. Vai chegar. Olha, o cartãozinho dela com o contato. Vestidos longos de viscolinho. Olha, esse de R$30,00. Esse aqui já não é plus size, por isso que ele é R$30,00, né? É, esse vai até o GG. Esse aqui R$25,00. Tá? Esses são seus também? É. Tudo deles aqui. Meu Deus do céu. Olha, gente. R$35,00. Tem no preto. R$35,00. E esse daqui, essa blusa aqui? É sua também? Quanto? Ela tá com a blusa de R$6,00. R$16,00 no atacado? Olha, as blusas. Voltando aos vestidos. Olha, os vestidos. Plus size. R$45,00 e R$35,00. Gente, que absurdo. Rua da Juta, maravilhosa, como sempre. Olha esse vermelhinho. Olha a manguinha dele, gente. Então, tá aí também na descrição o telefone dela, tá bom? Rua da Juta, número 150. Gente, olha. A saia plissada que eu mostrei pra vocês é aqui, mas ela falou que tá acabando, viu? Tem poucas estampas que são aqui nessa banca. Mas ela vai ter vestido plus size a R$30,00 midi. Tá vendo? Os longos, tá R$35,00. Que veste até o R$46,00. Em viscolaicra. Olha, esse daqui. R$25,00 no atacado, R$28,00 no varejo. Olha só. Olha esse aqui. Olha que legal a modelagem dele. Tem o triângulo. Tá vendo a costura com triângulo? Apenas R$30,00. Olha a manguinha dele, gente. Esse é viscolaicra. Apenas R$30,00. Vestido. Acho que esse vestido vai até o R$48,00. Ele tá com cinta. Cinta. Ele tá com cinto. Mas é... Deixa eu passar aqui, vem. Ele tá com cinto. Então, tá assim, diminuindo o tamanho. Mas ele vai até o R$48,00. Olha só, gente. Que é plus size. Olha. Os longos ali. Na faixa de R$35,00. Olha as costas, como que é trabalhada. Olha aquele ali. Que tem uma amarração no peito. Shortinho canelado, R$10,00. Opa. Pessoa passando. Olha, R$35,00 esse daqui. Tá certo? Rua da Juta, número 150. Com essas maravilhas aqui. Olha que coisa linda esse macaquinho. R$65,00 em neoprene. Shorts é R$38,00 em neoprene. Olha quantas cores. E você pode ficar com o conjunto também. Que vai sair quanto o conjunto mesmo? R$65,00. O conjuntinho vai sair R$65,00. Olha os modelinhos. Esse cinto é separado, né? Não. Vai junto? Olha o cinto vai junto. Amiga, esse modelo aqui, ó. O último de baixo. Tá R$25,00. Qual, esse? São essas e o tamanho único. R$25,00 o tamanho único. E os outros tem tamanho? Tamanho, MG. MG. Ela falou que o G veste até 46. R$46,00. Tem três modelos de macaquinho? Tem quatro. Quatro. Tem que ver que chega mais. Tem vários modelos. Olha, eu gostei muito desse. Tem um prulírio. Olha aquele ali, que fofo. Vestidos de festa, R$130,00. Quantas peças precisa comprar, assim, para sair R$130,00? Você vende um só? Um só já sai R$130,00? Ai, que bom. Pode comprar um só. Esse tem o shortinho. Deixa eu ver. Shortinho não, uma saia. Ele tem uma saia embaixo. Que legal. Ele tem uma fenda gigante, mas vai a saia. Modelos lindos aqui na galeria Valtier. Olha que lindo. Vestido de festa, PMG. Atacado R$70,00. E o longo, na faixa de R$130,00. Oi, olá, olá. Olha onde eu estou. Clube do Atacadista. Com a Beth, gente, com novidades para vocês. Vocês nem imaginam. Aqui, Clube do Atacadista, olha o tamanho do cartão. É, gente. Lembrando que eu fico aqui no Brás, mas o meu endereço mesmo é showroom, é estoque, é onde a gente faz o nosso trabalho. Pedido somente pelo WhatsApp. Então, cliquem já no link aqui embaixo. Para falar diretamente comigo, ter acesso ao catálogo, entrar nos grupos e se atualizar. Com uma novidade maravilhosa, que é... Peças plus. Plus size e preços ótimos. É isso mesmo. Olha, Sunny. Eu estou com essas peças, eu vou mostrar. E é uma promoção aí, que eu vou agora jogar no vídeo da nossa querida Sunny. São as peças 3x100 GG, que veste 46x48.